Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre 4 diretores do Bradesco renunciam ao cargo Decisão foi anunciada em reunião extraordinária no dia 3 de dezembro É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Boa tarde Leandro, boa tarde toda a família Alta Renda Aqui é o Everton Soares, sou de Curitiba, Paraná Devido às dicas do Leandro, conquistei alguns cartõezinhos e estou muito feliz pela oportunidade de conseguir alguns cartõezinhos Alta Renda Então muito obrigado Leandro Para quem não é inscrito, eu recomendo e indico que se inscreva no canal Curta e compartilha o canal do nosso amigo Ajuda muito ele na divulgação Então muito obrigado Leandro, fique com Deus e até mais Gente, temos uma nota referente ao assunto, vamos a ela então 4 diretores do Bradesco renunciaram ao cargo em reunião extraordinária da diretoria do banco em 3 de dezembro A ata foi divulgada na última sexta-feira, dia 11 de dezembro Os pedidos de renúncia foram do diretor Gilvandro Matos da Silva e dos diretores regionais Osmar Sanches, Almir Rocha e Geraldo Dias A reunião foi presidida pelo vice-presidente do Bradesco, André Rodrigues Cano na ausência do titular Octave de Lázaro Júnior, que estava de férias Na ata, o banco agradeceu os diretores pelos serviços prestados Em seu LinkedIn, Gilvandro Matos Silva afirmou que iria colocar novos projetos em prática Procurado, o Bradesco disse que foi uma decisão pessoal dos executivos Gostou do vídeo? Não esqueça de dar aquele like Se inscrever no canal, curtir nossos vídeos e fazer aqueles comentários que só vocês sabem, aqui no canal Cartões de Crédito e Renda Obrigadão! Vamos continuar assistindo o vídeo? O que se sabe, na verdade, é que quando você chegar a um patamar de diretor você busca sempre o A+, né? Vocês conhecem aquela pirâmide que começa por um degrau, dois, três Chega a diretoria, o próximo passo é o quê? Superintendência E, se não chegar na superintendência, pra onde que vai? Ou você se acomoda no cargo de diretor, ou você busca novos horizontes Tenho certeza que os diretores do Bradesco estão na busca de novos horizontes Buscar novos desafios pra sua carreira, pra sua vida profissional, na verdade No entanto, a nota que veio pela Folha, junto a revistas Reuters, também Eles estão divulgando aí que os quatro diretores do Bradesco Renunciaram ao cargo e a demissão aconteceu de forma conjunta No entanto, o Bradesco disse que quem decidiu foram os executivos O Bradesco alega que a reunião foi depresidida pelo vice-presidente do Bradesco André Rodrigues Ticano, na ausência do titular Otávio de Lázaro Na ato, o banco agradeceu ao diretor e serviços prestados Seu liquidinho Gilvandro Matos Silva afirmou que iria colocar novos projetos em prática Novos desafios, que eu acabei de falar aqui agora E aí, eles estão realmente aí para o mercado E assim, isso acontece Essa dança de cadeira dentro dos próprios executivos Acontece, é normal, em grandes instituições, que isso aconteça Vocês viram recentemente no Itaú Alguns executivos também, do cargo de diretoria, pediram demissão Aí foram outros motivos, mas aconteceram também E por aí vai, certo? Então, quis deixar vocês cientes do que está acontecendo aí Referente às demissões desses quatro executivos Que saiu na revista, o pessoal perguntando para mim o que está acontecendo Eu trouxe então a nota que o Bradesco deu referente à situação Tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Dentro do nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda Até o próximo vídeo Fique com Deus